Música Bairro Taquarau Bosque, a gente tá de olho no local, hein? Desde agosto, os moradores estão reclamando bastante porque o bairro ganhou o asfalto. Uma melhoria e tanto. Só que sete ruas lá não foram contempladas com a pavimentação. Isso já estava no plano anterior, mas aí houve uma história de que até o final do mês de outubro, todas as demais, essas sete, também receberiam a pavimentação. A gente foi lá em agosto, passou setembro, outubro, não pintou nada de asfalto, agora novembro. E aí, hein? Vamos ver na quadrada o que aconteceu. Põe aí, ô Pedro. Drenagem e pavimentação asfáltica, bairro Taquarau Bosque. No dia 21 de agosto, o Balanço Geral veio até o bairro, por solicitação dos moradores, conferir a seguinte situação. Todo o bairro seria asfaltado até o dia 31 de outubro. Daí surgiu um papo que sete ruas que ficam aqui pra baixo não receberiam a pavimentação asfáltica. Bom, lógico, os moradores reclamaram muito dessa situação. A gente veio aqui, vimos, ouvimos, né, muitas histórias e reclamações. Daí surgiu a promessa de que essas sete ruas também seriam incluídas no projeto e seriam asfaltadas até o dia 31 de outubro. Outubro já passou, estamos em novembro. Bom, aqui tá asfaltado. E lá pra baixo, como será que está a situação? Quando foi feito o lançamento aqui do asfalto, disse que era aqui no bairro todo, como vocês estão vendo aqui no convite. Aí, de repente, já saiu o boato que não seria assaltado essas sete ruas aqui. Ficamos revoltados, reunimos com os moradores, fizemos a baixo assinado. Então nós queremos uma resposta e queremos o nosso asfalto. Mostra pra gente o abaixo assinado, então, quantas assinaturas foram colhidas aqui na região? Aqui foram colhidas 132 assinaturas. Tem mais duas aqui embaixo, 134. Silvana, Deise, Madalena, Josival, Maria, Ricardo, Eunice, Júlio, Nilson, Karina, enfim. Muita gente querendo asfalto nessa região do bairro. Olha lá os moradores, reunidos, esperando o asfalto. E aqui do lado, na rua Horácio Lemos, fica o canteiro de obras da prefeitura. As máquinas trabalhando a todo vapor. Seu José, se essas máquinas saírem daí antes de terminar 100% do bairro, o que pode acontecer? O que pode acontecer, se essas máquinas saírem, pode acontecer de não voltar mais pra cá. Então o que nós queremos é que as máquinas já estão aqui, então que continue, termine o assalto pra nós. É isso aí que nós estamos reivindicando pra nossas famílias, melhoramento pra nossas famílias e os nossos filhos. Olha só, Horácio Lemos, Ademir Pedra, Nailo Teodoro de Faria Júnior, Tânia Maria Leite Tezane, Issa Antônio, Adélia Rodrigues Pula e Carlos Fernandes Zarzur Júnior. São as sete ruas aqui do Taquarau Bosque. O pessoal tá em cima, cobrando. E nós do Balanço Geral também. Dia 31 de outubro, estamos de volta pra ver se alguma coisa mudou nesse bairro. É, o tempo passou. Agosto, setembro, outubro, estamos em novembro. E o Balanço Geral de volta no bairro Taquarau Bosque pra conferir a situação e ver o que mudou por aqui. É, pelo visto, não mudou muita coisa por aqui não. Cadê o asfalto? Estamos em novembro e nada foi feito. A única coisa que ele fez foi jogar esse cascalho aqui. E nada mais. Olha só o buraquinho. A erosão tomando conta das ruas. Já passou outubro, já estamos em novembro e não veio. No fim do ano eu acho que não sai nada, né? Mas é outubro desse ano ou do ano que vem? Não sei, vai ver que ano que é, né? Vai sair, né? É algum outubro aí. É um outubro, mas vou esperar aí um dia que vai sair, né? É, olha aí. Com as máquinas paradas, o asfalto não vai sair nunca. Enquanto o asfalto não chega, junto com a calçada, o jeito, ó. É parar o mato. É parar o mato.